O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabara O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela A Baía de Guanabara O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara Pareceu-lhe uma boca panguela E eu, menos a conhecera, mais a amara Sou o cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela O que é uma coisa bela O amor é cego, Ray Charles é cego Steve Wanda é cego e o Albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem Uma baleia, uma telenovela, um alaúde, um trem, uma arara Mas era ao mesmo tempo bela e banguela a Guanabara Em que se passar a faça passar a honrar o pesadelo Que aqui começo a construir, sempre buscando o belo e o amaro Eu não sonhei A Praia de Botafogo era uma esteira rolante de areia branca E olha o diesel sobre meus tênis E o pão de açúcar menos óbvio possível A minha frente, um pão de açúcar com umas arestas insuspeitadas A áspera luz laranja contra quase no rosto, parte na altura Do branco das areias e das espumas Que era tudo quanto havia então de aurão Estão as minhas costas um velho com cabelos nas narinas E uma menina ainda adolescente e muito linda Não olho pra trás, mas sei de tudo Cego às aversas, como nos sonhos, vejo o que desejo Mas eu não desejo ver o terno negro do velho Nem os dentes, quase não o culpura da menina Pense, Sir High, e pense impressionista Essa coisa da luz nos brancos, dente e onda Mas não pense surrealista que é outra onda E ouço as vozes, os dois me dizem Em duplo som, como o que são criados num cinclaqueiro É chegada a hora da reeducação de alguém Do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém O certo é louco tomar eletrochoque O certo é saber que o certo é certo O certo é saber que o certo é certo O macho adulto branco sempre no comando E o resto é o resto E o resto é o resto O sexo é um corte O sexo Reconhecer o valor necessário O ato importa As vendas O setembro Tرا, o terno meio E aqui no momento Sigo mais sozinho Caminhando contra o vento E entendo o centro Do que estão dizendo Aquele cara E aquela É um desmascar Singelo grito O rei está nu Mas eu desperto Porque tudo cala Frente ao fato De que o rei é mais bonito E eu vou E amo o azul O cura e o amarelo E entre o meu ir E o sol Um ar Um elo Some may like A soft Brazilian singer But I've given up All attempts at perfection Para a folha verde Para o céu azul Para a rosa rosa Para o mar azul Para a cinza cinza Para a areia ouro Para a terra parto Para a terra azul Quais são as cores que são Suas cores de predileção Para o bichão Para a chuva prata Para o sol laranja Para o carro negro Para a pluma azul Para a nuvem branco Para a dona branca Para a estuma branca Para o ar azul Quais são as cores que são Suas cores de predileção Para o bicho verde Para o bicho branco Para o bicho pardo Para o homem azul Para o homem negro Para o homem rosa Para o homem ouro Para o anjo azul Quais são as cores que são Suas cores de predileção Para a folha rosa Para a rosa palha Para o acaso dele Para o mar cinzento Para o fono azul Para o fono azul Para a pedra azul Para a turma azul As cores que são as cores de predileção Para o mar cinzento Para a folha rosa Para a rosa palha Para a rosa palha Para o acaso verde Para o mar cinzento Para o mar cinzento Para o fogo azul Para o fono azul Para a pedra azul Para a pedra azul Para a turma azul Quais são as cores que são as cores de predileção Para o mar cinzento Para o mar cinzento Para o mar cinzento Eu sou apenas um velho baiano Um fulano, um caetano, um mano qualquer Vou contra a via, canto contra a melodia Nado contra a maré Que é que tu vê, que é que tu quer Tu que é tão rainha, branquinha Carioca de luz, própria luz, só minha Quando todos os seus rosas, nus, todinha Carnação da canção que compus Quem conduz, vem, seduz Este mulato, franzino, menino Destino de nunca ser homem, não Este macaco complexo, este sexo equívoco Este mico leão Namorando a lua e repetindo a lua É minha Branquinha Pororoquinha Guerreiro é Rainha De janeiro, do rio, do onde é Sozinha Mão no leme, pé no furacão Meu irmão Neste mundo vão Franquinha Poloroquinha 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 Guerreiro é Rainha Rainha De janeiro, do rio, do onde é Sozinha Mão no leme, pé no carnaval Meu igual Neste mundo mal Estou mais Os outros românticos no escuro Cultuavam outra idade média Situada no futuro, não no passado Sempre incapazes de acompanhar A pava babel de economias Nas mil teorias da economia Recitadas na televisão Tais irredutíveis ateus Simularam a religião E o espírito era o sexo de Pichote Então Na voz de algum cantor de rock alemão Com ódio aos que mataram Pichote a mão Nutriam a rebeldia e a revolução Os trinta milhões de meninos abandonados do Brasil Com seus peitos crescendo, seus paus crescendo Os primeiros mestres Compunham as visões dos seus vitrais E seus apocalipsis mais totais E suas utopias radicais Anjos sobre Berlim Anjos sobre Berlim O mundo desde o fim E no entanto era um sim E foi, era e é e será 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 sim E were the other romantics in darkness They made up cult of another middle age Located in the future, not in the past Being incapable of following the blah blah babble Economics that were cited on television These irreducible atheists simularam a religião, e o espírito era o sexo de Bichotti, e a voz de um nome de um nome alemão brasileiro. Com o atrio para aqueles que criaram Bichotti por mão, eles nurturaram a rebelião e a revolução. E os 30 milhões de filhos de filhos de Brasil, com seus títos grátis, seus dicks grátis, seus primeiros menstruações, compravam as visões de seus estando-se de uma espécie de luz e seus maiores apocalícias. E os seus maiores apocalícias, angeles sobre a terra, o mundo desde o fim, e todo o tempo foi um sim, tinha sido, foi, foi, é, e será, sim. Anjos sobre Berlim O mundo desde o fim E no entanto era um sim E foi, é, é, e será, sim. 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 E foi, 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 é, sim. E foi, é, sim. E foi, é, sim. Tchau. 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 Se alguém cantasse mais do que ninguém, do que o silêncio e o grito, mais íntimo e remoto, perto, além, mais feio e mais bonito. Se alguém pudesse erguer o seu geogal em Betania, que anjo exterminador tem como guia o deste amor. Se alguém, em algum bolero, em algum som, perdesse a máscara e achasse verdadeiro e muito bom o que não passará. Dindim, a lua brilharia mais no céu da ilha e a luz da maravilha e a luz do amor sobre este amor. Dindim, a lua brilharia mais no céu da ilha e a luz do amor sobre este amor. Tchau. 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 Minha música vem da música da poesia De um poeta João que não gosta de música Minha poesia vem da poesia da música De um João músico que não gosta de poesia Minha música vem da música Da poesia de um poeta João que não gosta de música Minha poesia vem da poesia da música De um João músico que não gosta de poesia Mudado de Cabral, a descoberta de Donato O fato, o sinal, o sal, o ato O salto, meu outro retrato Minha música vem da música da poesia Minha poesia de um poeta João que não gosta de música Minha poesia vem da poesia da música De um João músico que não gosta de poesia Minha poesia vem da música 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 Dado de Cabral, de São Pedro e de Donato O fato, o sinal, o salto, o ato O salto, meu outro retrato Minha música vem da música da poesia De um poeta, João, que não gosta de música Minha poesia vem da poesia Da busca de um músico que não gosta de poesia Minha música vem da música da poesia De um poeta, João, que não gosta de música Poesia, 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 poesia Minha poesia vem da poesia Da música, João, que não gosta de poesia Poesia, poesia, poesia Minha poesia vem da poesia Poesia de um poesia Minha poesia, poesia, poesia Minha poesia, poesia Estou sozinho, estou triste, etc Estou sozinho, estou triste, etc Minha poesia, 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 poesia Minha poesia, poesia, poesia